Eu já lavei o lugar, o rei do seu som Já tá tudo preparado, é que bem a bom Menina, fica à vontade e me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Já tá me ligando, já tá me ligando, já tá me galada É aqui, então você me ama, nunca vai dançar Eu amo, até o seu raio Já tá me ligando, já tá me galada É aqui, então você me ama, nunca vai dançar Já tá tudo preparado, eu te vai dançar Gustavo e eu mais você Gustavo e eu mais você E você, eu já, não quero me pegar Entra tudo preparado, eu já tô me ligando, já tá 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 me ligando, E aí